Vocês se lembram que logo no início do mandato do presidente Jair Bolsonaro, ele teve um anúncio de que a embaixada ia se mudar, a embaixada lá de Israel e tal, ia se mudar em Jerusalém, não sei o que, não sei o que lá, a aliança do Bolsonaro com o povo judeu, com o povo de Israel, muito bem, nunca aconteceu, né? Ficou só na promessa, ficou só no papo, mas, pelo menos em teoria, o Bolsonaro ainda mantinha boas relações com Israel, foi pra Israel, lá com o Hélio Negão, lá com o Eduardo Bolsonaro fazer turismo, ia votar com o spray nasal e não votaram com nada. E muito bem, no meio do noticiário tão caótico, de tanta tragédia que a gente tá vivendo, muita coisa passa despercebida, mas tem coisa que não pode passar, né? E é por isso que eu tô fazendo questão de gravar esse vídeo. Recentemente, né, vocês sabem, teve um ataque do grupo terrorista, e isso é muito importante ressaltar. Trata-se não de uma guerra entre estados, não é uma guerra em que tá lá, ah, sei lá, a França tá me guerreando com a Bélgica, não, não, não. A gente não tá falando de dois estados democráticos de direito que estão em guerra por determinado interesse, determinado conflito. A gente tá falando de um ataque de um grupo terrorista contra uma nação. Esse é o primeiro ponto. Não é, não é, esse não é um confronto de Israel contra a Palestina, não. Então, não tem dois estados brigando, não. Não é, o que a gente tá falando é o seguinte, como o 11 de setembro teve um ataque, derrubou torres gêmeas, foi considerado um ataque de uma nação estrangeira, um conflito diplomático com uma nação estrangeira, e os Estados Unidos tinham que sentar e compor a mesa? Não, porque é terrorista, né, o terrorista você negocia com o terrorista. Terrorista, infelizmente, você precisa lidar no bombardeio mesmo, que é a solução que sobra. Muito bem, dito isso, antes de continuar o vídeo, aliás, antes que eu me esqueça, se você puder aí deixar o Iron Dome interceptando mísseis no botão de se inscrever aí no canal, pra você se inscrever no canal pra receber as notificações, não sei. Se inscrever aí no canal, clicar aí no sininho pra receber, de urdinho de pé aí pra receber as notificações. Se você quiser receber também em primeira mão os vídeos, as notícias e tal, entra no nosso Telegram e também contribua aí do MBL, se você puder dar uma força, como vocês sabem, tudo um trabalho voluntário que vocês puderem ajudar, a gente conta muito com vocês. Muito bem. Então teve esse conflito, né, esse ataque terrorista contra Israel, e como vocês sabem, o Hamas, que é esse grupo terrorista, utiliza civis como escudos humanos, né, justamente porque sabem, sabem que Israel é um Estado democrático de direito, aliás, Israel é um oásis de civilização, um mar de barbárie, né, o único país ali das redondezas que respeita direitos e garantias individuais, que respeita direitos LGBT, que respeita direito de minorias religiosas, que inclusive tem representação de minorias religiosas dentro do parlamento, que é uma democracia, uma democracia que inclusive aqueles que defendem o fim do Estado de Israel tem voz e tem partido dentro do parlamento de Israel, enfim, né, é uma democracia, um D maiúsculo, com direitos e garantias fundamentais preservados, né, como toda democracia deveria funcionar, deveria ser. Foi atacada ali pelo Hamas e reagiu. Teve aquelas cenas, né, que a gente publicou inclusive, né, do sistema de defesa do Omo de Ferro, né, do Iron Dawn, projeto de defesa israelense que intercepta os mísseis e tal, não consegue interceptar tudo, né, mísseis infelizmente caem e acabam ferindo, às vezes até matando civis israelenses e os ataques, né, do Hamas foram contra civis, né, e se fosse isso contra qualquer nação, atacasse civil, meu irmão, não tem nem diálogo, se atacou civil, tá cometendo crime de guerra, é o mundo inteiro contra você. Muito bem, o Hamas atacou, Israel revidou o ataque e isso gerou toda uma polêmica, né, na ONU sobre o Israel ter se defendido. Então o sujeito recebeu o míssil, tomou bombardeio, respondeu, e, ó, veja só, e veja só, muitos dos ataques que Israel faz são ataques à infraestrutura dos grupos terroristas. Eles avisam antes que eles vão soltar o míssel para não ter nem perigo de ter civil lá. O cara fala, olha, eu vou atirar um míssel aqui para destruir essa estrutura do grupo terrorista. Sai fora, né, aí os terroristas vão embora, a população civil vai embora também, mas pelo menos se destrói a infraestrutura de operação, de lançamento de mísseis, e é uma... às vezes você pode falar, ah, pô, mas meia dúzia de terrorista não consegue fazer frente lá ao Iron Dome, um sistema hipermoderno, não sei o que, de Israel. É, só que vocês precisam pensar que para lançar um míssil da faixa de Gaza para Israel, custa 15, 20, 30 dólares o míssil. Para interceptar o míssil para o Iron Dome já é 500 dólares o míssil. Então não é sustentável isso, né, é para ser utilizado em momentos excepcionais. Chega uma hora que você precisa ter uma ação ativa, não dá para ficar sendo só reativo, porque simplesmente você não vai conseguir ter estrutura, ter dinheiro para continuar se defendendo. Muito bem, Israel se defendeu, e aí a ONU decide abrir uma comissão para ver se, uma comissão de inquérito, né, para ver se Israel feriu direitos humanos, né, quando ela estava se defendendo, defendendo seus civis. E eis que o Brasil, né, amigão de Israel, né, o Brasil que estava lá, né, isso aí, Sam, irmão, não sei o que, pá, shalom, chegou lá o governo Bolsonaro e se absteve, se absteve da votação que acabou abrindo, acabou se formando maioria para investigar Israel. O Brasil poderia ter ajudado Israel a se defender dessa injustiça da ONU, e a gente sabe que a maioria da ONU é anti-Israel, né, só para pegar alguns países aqui, né, que votaram a favor dessa investigação. Sudão, Paquistão, a Venezuela, né, as Filipinas, o Uzbequistão, a China, Cuba, são os países anti-Israel. E aí o Brasil escolhe se abster, mas peraí, num dos momentos mais importantes, num dos momentos mais cruciais para um aliado de, que não é desse governo não, um aliado de eras do Brasil, que é uma nação amiga que é Israel, a nossa diplomacia escolhe se acovardar e se abster da votação para defender Hamas, para fazer média com Hamas. Se fosse ainda algum país árabe, né, que tivesse atrito com Israel, a gente ainda poderia argumentar, não, nós temos relações comerciais, não dá para a gente entrar nessa bola dividida, porque isso pode prejudicar o interesse nacional, ainda poderia ter uma justificativa diplomática, que seria o mundo, né, o mundo é isso aí, o mundo é feio, e você precisa tomar ações pragmáticas. Agora, não tem pragmatismo nenhum em você abandonar Israel numa votação contra o grupo terrorista, o Brasil não negocia nada com o Hamas, nem deve negociar, e abandona, e abandona... Veja, eu vou ler para vocês, eu vou ler para vocês a declaração do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sobre a decisão do Conselho de Direitos Humanos da ONU. A decisão vergonhosa de hoje é mais um exemplo da flagrante obsessão anti-Israel do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Mais uma vez, uma maioria automática e moral no Conselho encobre uma organização terrorista genocida que alveja deliberadamente civis israelenses enquanto transforma os civis de Gaza em escudos humanos, retratando como a parte culpada uma democracia que age legitimamente para proteger seus cidadãos de milhares de ataques indiscriminados com foguetes. Essa paródia zomba do direito internacional e encoraja terroristas em todo mundo. E é verdade, é uma piada o Conselho de Direitos Humanos da ONU. Porque e as investigações sobre violação de direitos humanos em ditaduras socialistas? E a atuação do Conselho de Direitos Humanos da ONU em Cuba? E a atuação da Comissão de Direitos Humanos na Venezuela? Nações que fazem parte, têm direito a voto nessa comissão e que não respondem por perseguição política, por violação de direitos e garantias fundamentais. Aí você tá falando, ah, por que o Conselho não fiscaliza violação de direitos humanos de país socialista? Não pode fiscalizar de Israel. Claro que pode fiscalizar de Israel. Agora, num caso de uma defesa muito clara, com imagens documentando ataques contra civis, que eles estavam se defendendo de ataques contra civis, desculpa, meus amigos. Aí não é violação de direitos humanos, não. Isso é legítima defesa. Isso chama-se legítima defesa. Se utilizando das maneiras mais republicanas que se pode imaginar, avisando ainda onde você vai bombardear antes. Então, mais uma traição de Jair Bolsonaro, dessa vez, né, o povo judeu, dessa vez, aqueles que estão em Israel. E que, além de se defender de um grupo terrorista, além de ter gente ferida, quem viu imagens viu gente saindo ferida, dos ataques do Hamas, ainda precisa responder do porquê se defendeu de um ataque terrorista. Amigão mesmo esse governo Bolsonaro, viu? Puta, quem tem um aliado desse daí não precisa de inimigo. Música 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 Música